Bom dia, alunos! Tudo certinho por aí? Espero que vocês estejam bem nessa manhã de sol. Estamos começando mais uma aula de arte e hoje nós vamos falar sobre gravura. O que significa gravura? O que é uma gravura? Já ouviu falar nessa palavra? O que você entende de gravura? É um desenho? É uma ilustração? É uma pintura? É uma escultura? O que significa essa palavra? Bom, nós vamos ver um pouquinho sobre a gravura e vamos ver sobre alguns artistas que destacaram dentro da gravura. Alguns de nome internacional, alguns de nome nacional e a gente vai ver alguns exemplos disso. Vamos lá? Deixa eu primeiro falar, ver quem está online aqui. Vamos dar um bom dia, né? A Mariana. Bom dia, Mariana! A Gabriela, a Lorena, o Caio. Tudo bom, Caio? Então, todo mundo acompanhando aqui. Temos, já temos bastante aluno aqui online, né? Aumentando. Sejam muito bom dia, sejam bem-vindos, alunos. Então, vamos lá sobre a nossa aula de gravura? Então, vamos lá. Gravura. O que é gravura? No século II, os chineses já usavam a gravura e, desde então, muitos artistas fizeram a gravura. Com o uso das técnicas para reproduzir suas obras. Entre eles, Goia, Rembrandt, Picasso, Salvador Dalí, Escher, Victor Vassarelli. Muitos nomes aí que vocês vão ouvir falar daqui pra frente, mais especificamente no ensino médio. Mas são nomes que vocês já conseguem se familiarizando. Especificamente, a serigrafia foi muito utilizada pelos artistas da pop art, como Roy Lee Schenstein e Andy Warhol. A gente vai ver sobre serigrafia daqui a pouquinho. Pode-se chamar de gravura a impressão de um desenho feito a partir de uma matriz. Pedra, madeira, metal, linoleo. O processo é 100% artesanal e cheio de detalhes. Então, aí, a gente tem uma matriz. E o que é essa matriz? Professora, mas eu estou vendo aí um bloco de pedra. E esse bloco de pedra está sendo impresso um desenho no papel. Então, a matriz é justamente isto. Ela é um suporte aonde você tem o desenho e você vai precisar imprimir uma ilustração, uma pintura, um desenho que você fez naquele suporte. Esse suporte pode ser de pedra, ele pode ser de madeira, ele pode ser de linoleo, ele pode ser de muitos materiais diferentes. O importante da gravura é você imprimir esse desenho nesse suporte. E essa impressão pode ser feita muitas e muitas e muitas vezes. Se o desenho que você tem não for impresso, ele não é gravura. Então, a gravura, ela necessariamente precisa ser uma ilustração, um desenho impresso de um determinado suporte. Onde você, em tinta, você passa a tinta nesse suporte e aí você apoia o papel e tira esse papel com base em pressão. Você faz uma pressão em cima e é como se fosse um carimbo. Então, se o seu desenho não for feito a partir dessa impressão, o seu desenho não é uma gravura. Então, a gravura, ela precisa ser feita a partir desse carimbo. Beleza? Então, olha lá. Através da matriz, o artista consegue realizar um certo número de reproduções devidamente assinadas e numeradas, podendo ser determinado pela resistência da mesma ou por decisão do próprio artista. Então, o artista consegue fazer quantas cópias ele quiser dessa matriz. Se ele quiser fazer 30 cópias, 50 cópias, 100 cópias, 5 cópias, quantas cópias ele determinar? O que vai definir esse número de cópias? Primeiro, o gosto do artista. Se ele quiser tirar 15 cópias de um trabalho e falar, não vou tirar mais do que 15 cópias, só vão existir 15 cópias dessa matriz, tudo bem. Ou ele pode ir tirando cópias o quão a matriz conseguir produzir, porque a matriz, dependendo do material, ela tem um limite, né? Ela vai se desgastando conforme o artista vai tirando as cópias, vai printando ali, né? Então, aí vai depender da resistência do material também. Mas aí o que acontece? Quando o artista produz uma gravura, no rodapé da gravura, embaixo ali, o artista sempre anota qual é o número dessa cópia. É a primeira cópia? Ele vai colocar o número 1 embaixo. É a cópia número 12? Ele vai colocar o número 12 embaixo. Então, ele pretende fazer 50 cópias de uma determinada gravura. Então, lá no rodapé, ele coloca... Se é a quinta cópia, ele coloca 5 barra 50. Ou seja, essa é a quinta cópia de 50 que vão existir. Porque a pessoa que adquire uma gravura, ela sabe exatamente qual é o número daquela cópia. Porque não vai ter duas cópias de número 5. E ele tem a garantia de saber que ele está adquirindo aquela gravura com aquele número específico. É único. Então, vão ter lá 50 cópias. Só existem 50 pessoas que vão adquirir aquele trabalho. Então, aí a gente tem uma matriz feita de que material? Que material que é esse, turma? Vocês sabem me dizer? Madeira, né? Olha lá, é uma madeira. Ou seja, é uma xilogravura. Então, é uma madeira. Aí o artista esculpe nessa madeira. Passa a tinta. E através da impressão, né? Faz a força em cima da madeira com um papel. E ele remove esse papel. O papel fica com o desenho que ele fez na madeira. Então, só relembrando, existem números determinados, números limite de cópia de uma gravura. E isso faz a gravura ter todo um charme especial. Aquele valor daquela obra de arte torna-se ainda mais valorizado. Porque aquela obra tem um limite. Só determinadas pessoas têm aquilo lá. O artista não faz mais cópias depois que ele terminou de imprimir todas as cópias que ele planejou. Ele fez aquelas cópias que ele planejou e ele aposenta aquela matriz. Ele não utiliza mais aquela matriz. Ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir comentando as dúvidas lá no nosso... Na nossa caixa de mensagens, nos comentários. Que daí eu vou lendo no final da aula. Beleza? Então, continuando. A fidelidade das cópias e a quantidade da imagem influenciam no valor da peça. Que se torna uma obra de arte. Então, aí a gente tem uma outra matriz. Essa matriz não é madeira. Essa matriz é uma peça de linóleo. Linóleo é tipo de uma borracha. De uma palmilha de tênis. Lembra muito uma palmilha de tênis? Lembra o EVA da escola? Lembra do EVA? Aquela borrachinha colorida? O linóleo lembra mais ou menos isso. A gente vai ver mais para frente o que é o linóleo. Então, aí é uma matriz. Uma gravura sendo produzida a partir dessa matriz. E a matriz é o linóleo. Quais são os tipos de gravura que a gente consegue conhecer? Primeiro, nós temos a xilogravura. A xilogravura é a gravura em madeira. Que nós já vimos um exemplo aí atrás. Aquele exemplo que eu mostrei em alguns slides passados. Então, xilogravura é uma gravura em madeira. Eu acredito que seja a gravura mais popular e mais conhecida. Ela é mais utilizada, mais produzida. Temos a litografia. A litografia é a gravura em pedra. Que vocês também já viram aí atrás. Aquela imagem da gravura sendo feita naquele bloco de pedra grandão. Alto, né? Grosso. Então, a litografia é feita em pedra. Temos a gravura em metal. Nós temos a gravura em metal. Que metal é esse? É uma chapa. Às vezes é uma chapa de alumínio. Às vezes é uma chapa de zinco. Existem chapas de metal. Onde o artista desenha nessa chapa de metal. E aí tem um processo químico. que vai reagir ali e vai corroer a placa. E o desenho que o artista fez aparece. E aí ele consegue fazer a impressão. Nós temos a linoleogravura. Que é a gravura em linoleo. Que é essa borracha que eu falei para vocês agora. Nós temos a serigrafia. A serigrafia, talvez vocês já conheçam. É a gravura em tecido. As estamparias de camiseta, os uniformes, as camisetas de futebol, as camisetas de eventos, costumam usar a serigrafia para estampar as suas imagens no tecido. Então, a serigrafia também é um tipo de gravura. E aí a gente tem o EVA e tem o isopor. Isopor, na verdade, é uma marca. O certo, se eu não me engano, é isopropole... Não vou lembrar agora o nome certinho do isopor. Mas isopor é marca. Mas nós falamos isopor por hábito, né? EVA e isopor são dois materiais já mais mais populares, menos profissionais. Mas não que o artista também não possa se utilizar desse material. Ele pode? Mas são materiais que a gente tem acesso nas escolas, você tem acesso na sua casa, aquele isopor daquela bandejinha de presunto que vem no mercado, você pode utilizar aquela bandejinha para fazer a sua gravura. E dá muito certo. Então, vamos ver. Xilogravura, que é gravura em madeira. Vamos ver o que a xilogravura nos conta aqui. Aí, a gente está vendo uma imagem do que seriam as goifas. E o que são as goifas? As goifas são utensílios onde o artista esculpe o suporte que ele tem, ou seja, a madeira. Então, essas goifas, elas são como se fossem faquinhas, como se fossem objetos que vão fazer o sugo desse material. Então, se a gente tem aí uma madeira, o artista vai pegar essas faquinhas, essas ferramentas, e vai cavar na madeira. Literalmente, vai cavar. E aí, através desse processo de cavar na madeira, ele vai montando o desenho dele. Então, a gente tem uma imagem e essa imagem aí do lado está mostrando como que o artista cava. Então, aí ele vai removendo, vai cavando o desenho dele e aí vai fazendo buracos. E através desses buracos, ele vai produzindo o material dele. Aí, na terceira foto, ele está entintando. O que significa entintar? Entintar significa passar tinta. Então, o desenho pronto, ele cavou. E aí, o que sobrou em relevo é o que vai aparecer na xilogravura. Vocês podem perceber que o desenho, a gente tem que pensar ele o contrário. O que a gente vai tirar, na verdade, da madeira, é o fundo, é o que não vai aparecer. Porque a gente vai abaixar o nível do desenho. Vai ficar para cima o que vai aparecer. Então, o nosso desenho, a gente deixa e o que a gente não quer do desenho, a gente cava e vai removendo tudo aquilo que a gente não quer que fique no desenho. Porque quando a gente for passar tinta, quando a gente for entintar, o desenho vai ficar exposto e vai receber a camada de tinta. Beleza? Então, a gente vai ver agora um vídeo sobre a xilogravura, como ela é produzida. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto